A gente fala agora sobre os empreendedores. Muitos empreendedores sabem da importância de sair da informalidade e se transformar em um MEI. São muitos os benefícios, mas tem algumas obrigações. Uma delas é a declaração do imposto de renda. A semana do MEI, promovida pelo SEBRAE, começa dia 20 de maio e esse é um dos temas a ser abordado. A reportagem é do Israel Espíndola. Há 40 anos vendendo pipoca em festas e eventos, Dona Sílvia viu seu negócio decolar quando decidiu ser uma microempreendedora individual, MEI. Com a ajuda do SEBRAE, a empreendedora saiu da informalidade para se transformar em uma microempresária. Hoje, ela tem sete carrinhos de pipoca e com a agenda lotada para atender. Dona Sílvia conta os benefícios de ter tomado a decisão de se tornar MEI. Antes era muito difícil, porque as empresas não vinham até mim. Aí, a partir do momento que eu abri a minha empresa, tudo se mudou, né? A partir do momento que Três Lagoas foi transformada, que chegou Mabel, que chegou todas as empresas, tudo deu aquele boom na cidade, a minha vida também melhorou. Melhorou, por quê? Porque eu me tornei uma empresária. O SEBRAE me ajuda muito. Eu não tenho o que falar do SEBRAE, porque tudo que eu peço, tudo que eu preciso lá, eles me ajudam. Este é o papel do SEBRAE, auxiliar os microempreendedores. Falando de ideias de negócios, competências, planejamento, transformar o sonho em realidade dentro da formalidade, como explica a analista do SEBRAE, da Costa Leste, Ana Flávia Raiz. Com o MEI, a partir do momento que você abre o CNPJ, um leque de oportunidades abre para quem se torna microempreendedor individual. Ter o CNPJ, poder fornecer para grandes empresas, para o poder público, emitir nota fiscal, comprar com nota fiscal, além dos benefícios de previdência, aposentadoria, entre outros. Mas, além dos benefícios, o MEI tem uma obrigação fundamental para os negócios, a declaração do imposto de renda. Atenta com as datas limites, dona Silvia já fez a sua declaração. Minha já está feita, já desde fevereiro eu fiz a minha. Fui no SEBRAE lá, já fiz a minha. A analista do SEBRAE destaca a data limite para o microempreendedor individual, que vence no dia 31 de maio. Ele é obrigado a fazer, fazer a entrega todo ano dessa declaração, uma vez que a não entrega pode gerar multas e alguns desconfortos com a fiscalização. Essas e outras dúvidas serão debatidas durante a Semana do MEI, que ocorrerá a partir de segunda-feira, 20 de maio. Uma programação especial foi planejada para atender as pessoas. A Semana do MEI é realizada na própria sede do SEBRAE, em Três Lagoas. E durante essa semana, dois assuntos de suma importância para os MEIs. O primeiro é para sanar as dívidas adquiridas, que é o desenrola. O segundo é uma nova linha de crédito para o MEI, que é o programa Alavanca. E claro, a visita de um palestrante muito especial. É o jogador Giba, da seleção de vôlei. Nós teremos a presença do Giba, que é o campeão olímpico. Ele vem com uma história bem bacana, uma palestra de motivação. Que inspira empresários a alavancar seus negócios, a empreender na vida. Ele conta a sua história de vida e no esporte. E no que isso contribuiu para motivar e fazer com que ele se tornasse um caso de sucesso. Três Lagoas possui mais de 6.500 microempreendedores individuais. E a Semana do MEI possui toda a programação, é gratuita e é presencial. A sede do SEBRAE, em Três Lagoas, fica na Rua Azulei de Pérez Tabox, 826 no centro. E a Semana do SEBRAE, em Três Lagoas, fica na Rua Azulei de Pérez Tabox, 826 no centro. E a Semana do SEBRAE, em Três Lagoas, fica na Rua Azulei de Pérez Tabox.